E novos ataques voltaram a assustar em São Luís. Ontem à noite, três homens invadiram o ônibus no momento do desembarque de passageiros na Lagoa da Jansen. Eles quebraram as janelas do coletivo e só não atearam fogo porque foram impedidos por policiais que rapidamente perceberam a ação. O trio conseguiu fugir. E bandidos voltaram a atacar o trailer da PM que fica na Vila Nova, no mesmo bairro em que o posto policial foi alvo de criminosos na noite de sábado. Os vândalos atearam fogo, mas as chamas foram controladas por moradores. Hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem voltou ao local. Veja nas imagens como ficou o estado do posto policial. As marcas do fogo e a ação de vândalos ainda estão por lá. O vidro da janela foi quebrado, o sistema elétrico foi danificado. No teto, o que sobrou depois das chamas. Na entrada do trailer, uma cesta com flores e no chão, o pedido de paz. A violência que gerou essa crise na segurança pública começou após a prisão de integrantes da facção criminosa Bonde dos 40, durante uma festa em uma casa no Arassagir. A região metropolitana de São Luís virou um campo de guerra, onde a criminalidade e a segurança pública do Maranhão travam todos os dias uma batalha e a população está em pânico e acuada, se perguntando quem poderá ajudar. A guerra teve início quando a polícia resolveu dar um basta aos crimes de facções criminosas na capital. Vários líderes do Bonde dos 40 foram presos quando comemoravam o aniversário de traficantes no Arassagir. Cerca de 40 pessoas foram detidas durante a festa, que aconteceu no dia 8 de outubro. Como forma de retaliação, os bandidos deram início a uma série de execuções dentro das unidades prisionais. No dia seguinte à prisão, 10 pessoas foram assassinadas e mais de 20 ficaram feridas. Além da violência nos presídios, os bandidos instauraram um verdadeiro terror nas ruas da capital. Colocaram fogo em 10 ônibus, impedindo o cidadão de exercer o direito de ir e vir. Andar no transporte público de São Luís tornou-se um desafio. Mais de 600 assaltos a coletivos aconteceram só neste ano. Um cobrador ferido e milhares de usuários amedrontados. O resultado disto? Paralisações e reuniões dos rodoviários exigindo mais segurança no trabalho. A violência tomou conta das ruas da região metropolitana de São Luís, com a morte de 760 pessoas em apenas 10 meses. Sendo que destas vítimas, seis eram policiais militares. O último foi Francinaldo Souza Pereira, de 41 anos, assassinado com mais de 10 tiros dentro de um trailer da PM na Vila Nova. Os policiais estão insatisfeitos com o sistema de segurança pública e com medo de vestir a farda. Desde o início do mês, a categoria realiza manifestações pedindo mais proteção durante a jornada de trabalho.